Coisa boa, começar essa manhã com boa disposição, com alegria no coração. E eu quero trazer hoje pra você uma palavra que vai te encorajar a levantar hoje com essa alegria, com essa disposição mesmo em persistir. O tema de hoje é persista em continuar. E a palavra que nós vamos ler, você que tá aí com a sua Bíblia, quer pegar rapidinho, pegue pra ler junto comigo e você pode abrir em Marcos capítulo 9, versículo 23. Vamos ler juntos? Diz assim, Se podes, disse Jesus, tudo é possível aquele que crê. Depois você com um tempinho pode ler essa passagem de Marcos e aqui ele está falando sobre a história do menino endemoniado. Ele era um menino que desde a sua infância estava ali acometido por demônios e balbociava espumas na sua boca. E ele era ali dominado por esse espírito maligno. Até o momento em que o pai desse menino se encontra com Jesus. E um pouquinho antes, ele fala que ele estava assim desde a infância e fala muitas vezes, vezes esse espírito tem lançado no fogo e na água para matá-lo, mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. E Jesus vem e fala, se podes, olha a palavra logo depois, tudo é possível aquele que crê. Jesus nos deu essa palavra dizendo que tudo nós podemos se nós crermos. E essa palavra que diz, persiste em continuar, por quê? Muitos momentos da nossa vida, a gente precisa perseverar. Na palavra de Jesus também fala que há perseverança, que tem por motivos de alegria, o passar de expor provações. Porque o fruto disso tudo é o quê? É perseverança. Vale a pena perseverar. Vale a pena persistir. Eu não sei o que tem aí dominado o seu coração, a sua vida, o que tem acontecido, mas nessa manhã eu quero te encorajar a não desistir, a não desanimar e assim a persistir. Esse homem enfrentava um problema. Ele tinha um filho que estava endemoniado, mas ele levou aquilo a Jesus Cristo e Jesus disse que ele poderia fazer. Mas com uma condição, se nós crescemos, se ele cresce e ele creu e o filho dele foi liberto, o que você precisa e qual é a condição que hoje Jesus fala com você através desse devocional? O que você precisa para que a circunstância da sua vida seja mudada, para que a situação do seu coração, da sua família, de pessoas ao seu redor sejam mudadas? Você precisa ter fé, você precisa crer. Só que hoje, na correria do dia a dia, pelas circunstâncias da nossa própria vida, muitas vezes nós não temos essa persistência em continuar. A gente começa bem, no meio dá umas cambaleadas, mas quando chega no fim, muitas vezes não persistimos. Não deixamos, nós não mantemos ali a nossa fé, a nossa perseverança em Deus. E eu quero te convidar nessa manhã a você persistir em continuar e te apresentar alguns motivos que muitas vezes nos fazem não persistir, que fazem a gente não continuar. E se você gosta de anotar, devocionar, pode também escrever aí na sua agenda, escrever no seu papel, anotar no seu celular. Um dos motivos que nos levam a não persistir é a incredulidade. Você sabia que a incredulidade é um pecado contra o Senhor Jesus? É, porque isso demonstra a nossa falta de fé nele. Nós precisamos ter fé. Nós só vamos obter as bênçãos, as conquistas do Pai sobre a nossa vida, se nós crermos. Se a gente não tem fé, Jesus não pode. Ele não vai ali forçar no seu coração para que você creia nele, que ele tudo pode. Jesus não é assim, ele bate a porta e se você abrir a porta do seu coração para ele, aí ele vai entrar e fazer morada. E com isso, vai derramar sobre você as bênçãos, vai derramar sobre você aquela porção fresca e nova que ele tem para nós diariamente. Mas para isso, nós temos que crer. E uma das barreiras que vem sobre nós é a incredulidade. Isso é uma coisa que acontece, que nos faz não persistir em acreditar. Eu te convido nessa manhã a não ser mais assim, a ter aí essa sede no seu coração por fome e sede de Jesus para que ele alimente a sua fé e a sua esperança nele. Não seja mais daquelas pessoas que não creem, daquelas pessoas que não persistem, mas sim daquelas pessoas que têm fé até o fim, independente da situação. Um outro motivo que nos leva a não persistir é a falta de paciência. E daí, a gente entra no ativismo, entra em como vivemos hoje o cotidiano. Tudo é rápido. Como eu já disse em outros devocionais, é a geração fast food. Tudo muito rápido. Só que com a caminhada com o Cris, não é assim. Não é bem assim. Muitas coisas nós precisamos passar pelo teste, sabe do quê? Do tempo. Nós precisamos saber esperar. O nosso tempo não é o mesmo tempo do Senhor. Para nós, né? Um dia de cada vez é de uma forma, a gente vai passando por Ele, mas para o Senhor é diferente. Um dia como mil anos e mil anos como um dia. Então, não sobrecarregue o seu coração com ansiedade, com falta de paciência. Se você deixar isso dominar o seu coração, a sua vida, isso vai te levar o quê? A ser infiel ao Senhor, porque você não vai crer. E com isso, não vai poder ter na sua vida essas realizações do próprio Deus. Porque o Senhor só vai operar se você crer. O Senhor só vai fazer se você crer. Na palavra de Deus também diz, se creres, verás a glória de Deus. Como que você vai ver a glória de Deus se você não crer? Não tem como. Você precisa perseverar em acreditar. Você precisa persistir em acreditar. E eu tenho até um testemunho para vocês. De uma vez, eu já fiz parte do Ministério de Ante do Trono. E no ano de 2014, teve a gravação Tetelestai, lá em Israel. E a princípio, eu não iria para essa gravação. Por conta de recursos mesmo. Era uma equipe muito grande. Imagina para executar uma gravação num outro país. Eu necessitava de muitos recursos. E por conta disso, algumas pessoas não poderiam ir. E eu era uma delas. No meu coração, não veio uma disposição de murmuração, de reclamação. Mas pelo contrário, eu criei. Eu falei, não, por mais que não tenha os recursos aparentes na nossa frente agora, eu creio que estarei lá. Porque Deus tem um propósito também de eu estar ali naquela gravação. Eu criei no meu coração. E eu poderia ficar contando para vocês a história toda. Mas eu fui. E foi o próprio Senhor que me levou. Jesus mobilizou, fez tudo o necessário. Não só para eu estar, mas como outros que não iriam. Para que eles estivessem ali também. E eu lembro que a palavra de Deus nos fala, tudo é possível aquele que crê. Eu criei no meu coração. O próprio Espírito Santo gera essa fé. Gera essa sede e fome para que a gente creia até o fim. E eu criei. E obtive a minha vitória. Não porque eu sou merecedora. Mas porque Ele é fiel. Porque Ele é Deus. E Ele cumpre a sua palavra. Então, o que que para você parece difícil demais? O que que parece impossível? Como foi ali na história desse menino endemoniado. Jesus o libertou. Porque o seu pai creu. Ele creu. Então, eu te convido nessa manhã a não deixar mais incredulidade dominar o seu coração. nem a falta de paciência. Porque você quer ver logo as coisas acontecendo. Mas pelo contrário. Encher o seu coração de fé e de confiança. Dessa certeza que se você crer, você verá a glória de Deus. Porque tudo é possível aquele que crê. Amém? E nessa hora, eu quero orar por você. Eu quero abençoar a sua vida. te encorajando nessa manhã a caminhar assim, de fé em fé, de glória em glória, persistindo em acreditar. Não importa o tamanho do seu gigante, não importa o tamanho do seu problema, da sua dificuldade. Maior é Deus. Maior é o Senhor, que pode todas as coisas. Nós temos tantos exemplos, tantos exemplos do que Ele já fez. Ele abriu o mar vermelho, Ele fez o povo de Israel passar, Ele derrotou o gigante Golias através ali de Davi e tantas outras histórias. E qual é a sua história? Saiba que Jesus está com você. Ele não te deixou nesse barco sozinho. Então, persista em acreditar, porque Ele se levantará a seu favor. Em nome de Jesus, eu creio. E você também crê? Lembre-se, a palavra de Deus diz, tudo é possível aquele que crê. Então, persista em acreditar. Vamos orar? Nessa hora, eu quero, Deus, te agradecer primeiramente. Agradecer pelos teus benefícios, pela tua misericórdia e tua bondade e fidelidade que toda manhã nos envolve e percorre a nossa vida, a nossa família. Em nome de Jesus, Pai, assim como o Senhor me trouxe essa palavra sobre persistir em acreditar, eu peço que o Senhor, da mesma forma que me encorajou nessa manhã, eu peço que o Senhor encoraje a pessoa que está me ouvindo nessa hora, que está recebendo na sua casa. Não importa o tamanho do seu gigante, Jesus diz pra você, creia até o fim. Tudo é possível aquele que crê. Na história da tua palavra, Jesus diz, desse menino endemoniado, o Senhor o libertou. Que haja libertação em cada lar que precisa nessa hora, que haja cura em cada canto de hospital, em cada canto da casa onde a pessoa está me ouvindo, que há algum enfermo, que haja, sim, um milagre sobre famílias que necessitam nessa hora, seja em cada área, em área que for, qualquer área que for, que o Senhor possa completar a boa obra. Nós cremos na palavra que diz, se creres verás a glória de Deus. E eu peço esse encorajamento sobre cada irmão meu e irmã que me escuta nessa hora, que sejam realmente fortificados na palavra do Senhor. Porque é só assim que nós podemos ser fortificados. É lendo da tua palavra, é nos enchendo do Senhor, tendo essa comunhão e esse relacionamento contigo. Por isso eu te peço, encoraje meu irmão Jesus a terem fé, a não permitir que incredulidade domine o seu coração, a não permitir que a falta de paciência, do esperar no Senhor incomode a ponto de desistirem. Mas eu peço, Deus, ajude a cada um a persistirem em continuar, a persistirem em acreditar. Porque é fiel aquele que prometeu. E nós cremos, Deus, que tu és fiel, que tu és aquele que promete e cumpre. Não como homens que às vezes falam, mas não fazem, mas tu és Deus, tu és aquele que fala e cumpre. Por isso, Deus, abençoe meu irmão e que todos sejam aqui encorajados a crerem até o fim, a persistirem em acreditar, porque a tua palavra nos garante. Tudo é possível aquele que crê. É por isso que eu oro e já te agradeço nessa manhã em nome de Jesus. Amém. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você. Fique por dentro de tudo o que acontece.